Olá pessoal, gente aqui eu estou fazendo o tempero que eu faço para minhas conservas. Aqui tem cebola ralada, tem duas cebolas raladas, médias para pequenas, cebolinha verde picada, tem salsa picada, até a pouco eu vou botar um pouquinho da desidratada, chimichurri, Ana Maria Braga, chimichurri eu vou botar ainda, leno, pipe, chimichurri que eu vou colocar agora, manjerona, e se quiser botar um pouquinho de sal, esse tempero eu uso para todas as minhas conservas, mas em especial eu vou estar fazendo ele para colocar a mão aqui, peraí, grão de bico, ervilha ou lentilha e ervilha, certo? É esse tempero gente, aqui tem, eu estou recheando com o que? banho de porco, um pouquinho de banho de porco, porque não precisa de muito óleo, na verdade o azeite doce eu não coloco, eu coloco na hora de usar, eu fiz ontem o repolho roxo, coloquei sim, era para eu ter feito o tempero do repolho roxo para vocês verem, mas basicamente eu usei tudo isso para o repolho roxo, aí coloquei semente de coentro, semente de pimenta do reino e o azeite doce e só vinagre e a própria água do repolho, como ele é roxo, você não quiser botar a água do repolho, você pode colocar água filtrada ou água mineral, mas eu coloquei a própria água do repolho, está certo? Esse é o tempero, gente eu estava devendo esse tempero para vocês, está faltando aqui o que? O coentro, porque acabou, mas eu tenho manjerona, tenho salsa, tem orégano, você pode colocar tudo isso, o coentro não vai fazer muita diferença, é porque eu gosto muito de coentro, então aqui eu vou tirar um pouquinho, para rechear cada um deles, porque eu quero dar uma recheada neles, coisa rápida, para depois colocar a água deles, a água neles e o vinagre, ok?